Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, o Elton Carlos Valadão, Galo. O Elton Carlos Valadão, formado em Educação Física, Licenciatura e Bacharelado, ex-jogador profissional do Itubiar Esporte Clube e do Real Clube. Trabalhou na área esportiva no SESC, SESI e administrativa no Banco Itaú, Caramuru, Leite Paulista e Belco. Galo é o nome, o Elton é o apelido. Galo, seja muito bem-vindo. Você também é exemplo da maioria. Quando a área foi técnica, eu consultei o pessoal de indústria, as grandes empresas. Enfim, em cada área, eu consultei as pessoas a serem indicadas. E no meio esportivo, você realmente é uma unanimidade. Eu tenho certeza absoluta que você fará um excelente trabalho. Nós já estivemos juntos, até em alguns jogos de futebol, viu gente? Depois de muito tempo, eu entrei em campo, pelo menos por uns 10 minutos, mas entrei, saí disfarçado, mas entrei. Junto com o Galo. Então, o Galo é essa pessoa que vai representar o esporte, não só dentro de Itumbiara, mas também fora. Nós esperamos realizar os torneios que o esporte espera de nós. Eu tenho certeza que juntos nós vamos elaborar esses problemas.